A violência, agravada pelos repetidos casos de assédio e também a busca de novas oportunidades para driblar o desemprego ou mesmo para reforçar o orçamento, deram origem a um novo mercado de trabalho para as mulheres. Olha só, são os táxis exclusivos para o público feminino. É exatamente isso que você entendeu. Seja como motorista ou como passageira, elas aprovaram a novidade que já conta com uma bela clientela, viu? Como mostra a repórter Helene Cortez. Eu tô bem atrasada. Será que você consegue me salvar? Ontem eu não passei na manicure. Tem um molde no carro pra me vestar? Tem, pode ficar tranquila. Quem atende a chamada para uma corrida é uma loira elegante de quase dois metros de altura, geralmente vestida com uma roupa que combine com o carro vermelho e a placa de estudo. Ela chegou. Denise embarca apressada, com muitas pendências para resolver pelo caminho fora pintar as unhas. Me diz uma coisa, será que você tem um carregador? Porque o meu celular já tá acabando a bateria. É aqui que tá o esmalte, posso pegar já? Ah, pega, por favor. E o papo começa. Como é que estão as crianças, Vanja? Estão se adaptando na nova escola? Estão se adaptando, estão adorando. O trajeto parece mais curto quando a conversa é longa. Denise virou cliente assídua e não esconde a preferência. Uma coisa que é muito comum é você, muitas vezes, pegar um motorista mais grosseiro, mais bronco, às vezes até mal educado, né? E resolver fazer a troca, assim, definitivamente. Existem alguns segredinhos. Às vezes a gente tá de balde astral, ela resolve ajudar, sabe? E tem umas coisas, assim, impressionante, que ela, acho que entende um pouco quais são as nossas vaidades. Uma motorista com disposição pra falar e bom senso pra calar quando necessário. E foi exatamente assim, num dia de muita tensão, que surgiu um novo negócio. O transporte exclusivo para mulheres. Por que será que as passageiras estão preferindo tanto uma outra mulher ao volante? É isso que a gente vai descobrir agora. Olá! Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia! Vamos descobrir todos os segredos, hein? Vamos! Eles ficam escondidos em caixinhas cor-de-rosa. Absorvente, lixinha de unha, tudo pra maquiagem. Nós temos um kit de maquiagem básico, né? Olha só! Um batom, lápis de olho, sombra, blush, batom, batom vermelho, rosa, nude. E quem mais levaria uma mini caixa de costura no porta-luvas? Algumas passageiras estavam indo pra uma reunião e o botão saiu, né? E eu tinha, a gente deu uma paradinha pra ela colocar. Ela mesmo colocou o botão, fregou rapidinho e chegou na reunião do jeito que deveria estar. Com o botão no lugar. A happy hour começa no carro. A partir das 20 horas, a gente costuma dar uma cervejinha, né? Quem gosta. E que tal um golinho de café pela manhã? Uma garrafa térmica é a próxima novidade? Tudo o que a Vanessa sempre quis enquanto era só passageira. Eu pegava táxi e não me sentia muito bem com um homem, né? Às vezes você quer conversar alguma coisa. E surgiu, na verdade, a empresa surgiu. Eu tava com uma TPM terrível. E já tava pensando em trabalhar nesse ramo, né? De tá transportando outras mulheres. E surgiu. Surgiu a ideia. Surgiu a ideia. Surgiu de uma grande cólica. De uma grande cólica. Com duas faculdades, pós-graduada, uma carreira muito versátil e sem emprego formal, foi o que bastou pra encarar o desafio. Fui modelo há algum tempo, fui policial civil no meu estado natal, que é em Minas. Sério? Pedi exoneração, porque casei em pós-graduação e não conseguia trabalho, né? E eu achei um incho ótimo isso aqui. Tá dando muito certo. Pra ela, é ganhar dinheiro fazendo novas amizades. Eu levar filha que vai morar fora do país, aí a gente chora junto com a mãe, porque eu sou mãe. Mulheres de todas as idades, tantos pedidos que ela já divide o trabalho com mais duas motoristas. E não perde a deixa pra cativar mais uma possível cliente. Ah, vou te dar o meu cartão. Do outro lado da cidade, Cristina, Letícia e Morgana. Cada uma com uma história. Todas ex-passageiras, atuais taxistas. Imagine só uma dona de casa que nunca tinha dirigido, de repente pilotando nas ruas de São Paulo. Ele decidiu tranquilamente que você deveria passar a dirigir. Mas ele pegava muito no seu pé? Demais. Muito, muito. Não faz assim. Eu tirei carta e ele falou, pronto, agora eu vou ensinar você a dirigir. E aí ele falou, esquece que você aprendeu, porque agora você vai aprender a dirigir. E aí é o que aconteceu, comecei a seguir, até a hora que ele falou, toma o taxi seu e também. O taxista mais experiente, que divide o carro com ela, é o próprio marido. O orçamento da casa aumentou em 30% e já dá até pra disputar os passageiros. Surpreendeu e te preocupou também? Ainda preocupa, porque é uma profissão arriscada. Te preocupa também? Você teve medo no início? Tive. Bastante. Ainda mais assim, você pega aplicativo, você não sabe e quem vem. Elas estão vulneráveis, mas cada vez mais solicitadas. As mulheres dão preferência pra mulher. Letícia concorda plenamente. Eu prefiro ser motorista mulher, porque eu me sinto mais acolhida, elas são mais educadas, tem aquele estilo de mãe. Letícia já foi passageira de um motorista imprudente. Um susto pra nunca mais. A gente não teve outra opção, porque ele era o próximo. Quem dirige para Letícia é Morgana, que sempre sonhou com a profissão, muito antes de virar moda. O problema era o marido. Então, por ciúme e também pela segurança mesmo, ele não aceitava. Diferentemente do marido de Cristina, o de Morgana precisou ser convencido. E acredite, ainda tem muita gente resistente com a ideia. Existe preconceito, sim. Já algumas pessoas, mulheres e homens, também já não quiseram pegar o táxi, por eu ser motorista mulher. E também já sofri assédio, algumas vezes, de homens. Apesar da minha postura, mas isso existe, sim. Motoristas autônomas ou credenciadas a um grupo que atende por telefone, mensagens ou aplicativo. Letícia faz parte de uma rede que pesquisou. De 36 mil passageiros entrevistados, mais da metade responderam que dariam preferência à motorista mulher. Essa rede começou com 500 motoristas e já triplicou o número de mulheres ao volante pelas ruas da capital paulista e também do Rio de Janeiro. E como é que é enfrentar esse trânsito caótico de uma cidade grande, sendo chamado sexo frágil? É isso mesmo ou a mulher é forte? Ah, não. A mulher é forte. Olha, durante os dias, né, tem que ter muita paciência pra enfrentar o trânsito, né? Eu sou uma pessoa calma, então eu tenho que enfrentar com muita paciência todas as situações adversas do dia. E o controle emocional no trânsito? Sobe o vidro, a vida segue. Xinga baixinho. Xinga baixinho, guarda pra mim. Não demorou muito pra ver na prática. Acabamos de tomar uma buzinada, é isso? Foi. Tô uma prestadinha aqui atrás. Mas eu me sinto bem feliz. É o primeiro emprego da universitária. Sem conseguir estágio e dirigir foi a alternativa para pagar a faculdade. E ela trabalha, viu? Em torno de umas 20 corridas. 20 corridas por dia. Isso significa quantas horas de trabalho? Umas 10, de 10 a 12 horas de trabalho por dia. Mulheres que assumiram literalmente a direção. Você pode passar experiências suas, daquilo que você já viu, pra outras pessoas e vice-versa. Muito bom. É gratificante. E ganharam muito mais do que um novo espaço no mercado. Confiança. Acho que mais assim, sabe? Você, não, eu posso fazer, eu posso levar, eu posso... Fábio, eu gostei, eu gostei muito. Eu tô me dando bem.